A Summer Sale da Instant Gaming está com tudo, além de produtos com até 85% de desconto, ainda tem uma caça ao tesouro que pode dar a você mais desconto ainda para você poupar e ter o melhor período de games do ano. Não perca essa oportunidade, o link está aí na descrição, você entra por ele e automaticamente será redirecionado a Summer Sale, com certeza o jogo que você quer e está com uma mega promoção, entra lá na Instant Gaming. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, estamos em semana do Grande Prêmio da Espanha e temos notícias importantes do mundo da Fórmula 1, inclusive sobre 2026, também sobre a nova pista de Madrid e sobre a atualização da Ferrari. Vamos começar então com um novo regulamento de 2026, que tem sido alvo de muitas críticas das equipes devido à ambiciosa especificação do motor, que por sua vez está forçando um compromisso ruim no design do chassi. Assim como em 2014, o regulamento do motor dita a modificação ao chassi que não necessariamente é favorável, resultando em carros potencialmente mais lentos. As principais preocupações, como você bem sabe, incluem o aumento significativo da potência elétrica em comparação com o motor a combustão, que no caso nós teríamos 350 kW só na parte elétrica e as equipes estão questionando isso aí. Já a remoção do MGU-H está dificultando o carregamento das baterias para poder fornecer alta potência que é requerida. As regras de aerodinâmica são muito restritivas, com reduções significativas na carga e no downforce, o que pode tornar os carros muito mais lentos nas curvas. Também tem o tal do novo modo X, para reduzir o arrasto do carro nas retas e é visto como muito complexo pelos pilotos. Também há uma preocupação genuína de que os carros possam ser mais lentos que os da Fórmula 2 no início do regulamento. Ainda de acordo com a matéria que você confere aí na descrição, como sempre as fontes ficam sempre na descrição, as equipes estão sugerindo algumas mudanças para melhorar esse equilíbrio entre eficiência e desempenho dos novos carros. As ideias consistem basicamente em reduzir a potência elétrica de 350 kW para 200, pois 350 está sendo considerado excessivo. Também estão falando da possibilidade de explorar ajustes no sistema de propulsão para evitar fazer tantas alterações no design do chassi e também buscar soluções que priorizem o bom desempenho esportivo dos carros ao invés de ser apenas uma competição de fornecedores de combustíveis e baterias. Para isso, estão trabalhando já arduamente junto com a FIA para encontrar soluções ao invés de apenas criticar o regulamento proposto, até porque não há outra maneira. O regulamento tem que ser aprovado muito em breve, porque em 1º de janeiro de 2025 tudo tem que estar pronto para as equipes começarem os trabalhos nos novos carros. Então existem problemas claríssimos com esse regulamento de 2026, que nós estamos comentando desde que o regulamento foi divulgado, e alterações provavelmente serão feitas. Então vamos ficar atentos, porque eu como fã quero ver uma Fórmula 1 de altíssimo nível com carros rápidos, carros menores, ou seja, tudo aquilo que o fã no geral, pelo que eu tenho visto aí nas redes sociais, tem buscado na Fórmula 1 para a gente ter uma melhor competição, mais agradável em todos os sentidos. Vamos agora falar sobre a prova de Madrid, do grande prêmio da Espanha, que nós sabemos que estará na Fórmula 1 num contrato de 10 anos, e algumas informações começam a surgir, como por exemplo, o novo circuito de rua vai ter pouco mais de 5 km de extensão, com 20 curvas. E essas curvas, está sendo dito que serão em diferentes velocidades, e isso é muito característico de pistas de rua. Ele vai estar localizado no centro de exposições da cidade, a cerca de 16 km do centro. E os organizadores planejam uma capacidade inicial de 110 mil espectadores, expandindo nos primeiros 5 anos para 140 mil espectadores. Estão buscando pontos da cidade que possam gerar imagens impactantes na TV, como por exemplo, passagens por túneis, e vale lembrar que essa prova vai substituir o grande prêmio de Barcelona, a não ser que Barcelona fique como GP de Barcelona e não mais da Espanha. Então, a gente tem que ver esse tipo de coisa, o que vai acontecer, porque Barcelona quer permanecer na Fórmula 1. Até porque existe uma rivalidade entre as cidades históricas, não é somente no futebol. Só que parece que tem alguns problemas logísticos para a construção desse grande prêmio de Madrid, que na verdade é o mesmo problema que tem com toda a pista de rua, que é fazer a área dos boxes e também a torre de controle para escritórios, etc., né, toda a parte administrativa da Fórmula 1, toda a integração do circuito com a infraestrutura já existente, incluindo a passagem pelos túneis, a acomodação para 140 mil pessoas, e também a garantia de que 90% dos visitantes possam chegar ao circuito de forma rápida e sustentável usando transporte público, já que fica a 16 quilômetros do centro. Vale lembrar também que ainda precisa da aprovação da FIA para o traçado efetivamente estar com o sinal verde e ser homologado. Então, tudo isso precisa ainda de uma aprovação da FIA, o que nós sabemos que não deve demorar muito, esses projetos tendem a ser bem recebidos pela FIA, até porque já está tudo feitinho ali no molde que ela quer, não deve demorar muito. Então a pista de Madrid começa a ganhar vida e a gente vai torcendo para que seja uma boa corrida, só que mais uma vez temos uma pista de rua com um outro trecho permanente, o que eu particularmente não gosto. Por último, mas não menos importante, temos a Ferrari e mais detalhes sobre o upgrade de Barcelona, a equipe que mais está tendo informações, entre aspas, vazadas desse upgrade de Barcelona. Você confere também na descrição, assim como a matéria de Madrid, que é o seguinte, nós sabemos que o desempenho no Canadá não foi dos melhores da Ferrari, na verdade foi dos piores, né, da Ferrari, e esse novo pacote busca justamente uma melhor eficiência na parte inferior do carro e na qualidade da carga aerodinâmica, e eles querem, obviamente, responder a McLaren e a Mercedes, que trouxeram atualizações que estão fazendo um efeito positivo. Barcelona, inclusive, é visto como um dos principais pontos da temporada por todas as equipes pela característica da pista. Então a Ferrari está esperando se comportar muito melhor na pista de Barcelona do que no Canadá, por exemplo, e ainda fala que o SF24 é tecnicamente muito superior ao carro do ano passado, mas ainda enfrenta desafios em relação à consistência e ao potencial. Essa atualização será antecipada, já que era para chegar lá em Silverstone, e os dois pilotos devem ter essa atualização, o que é uma informação muito importante, porque a gente estava falando no início da semana passada, ou no meio da semana passada, que existia a chance de só um piloto receber essa atualização, e eles devem usar já nos treinos de sexta normalmente. O objetivo é ter um assoalho com uma área atualizada para melhorar o desempenho em baixa velocidade, preste bem atenção nessa informação porque ela é importante, assim como também modificações na carroceria e no difusor. Tudo isso para melhorar a eficiência aerodinâmica e qualidade dessa carga aerodinâmica. Ou seja, mudanças importantes em partes críticas desse carro da Ferrari, porque eles não têm hoje o melhor carro em baixa velocidade. Então pode sim ser um pacote importantíssimo para essa Ferrari 2.0, e nós vamos ficar na expectativa de que dê certo tanto de Ferrari, McLaren, Mercedes, Red Bull, para todo mundo estar convergindo na performance e ficar com uma disputa bem aberta, como tem sido nas últimas quatro corridas. Então vamos torcer para que dê tudo certo, e eu quero saber a sua opinião aí nos comentários. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressac F1. Um grande abraço, valeu e falou!